Vem, vem meu amor Vem, vem, vem por favor Atenda esse telefone, quero te falar Estou sentindo tua falta, vem me amar Vem, vem, vem meu amor Vem, vem, vem por favor Tu sabes muito bem que a gente sempre se amou Que foi por causa do ciúme que a gente brigou Vem, vem meu bem, tu és a minha vida Traz o teu amor só para mim Eu te adoro, eu te peço e imploro Pois não há no mundo amor assim Vem, vem meu amor Vem, vem, vem por favor Atenda esse telefone, quero te falar Estou sentindo tua falta, vem me amar Vem, vem, vem meu amor Vem, vem, vem por favor Tu sabes muito bem que a gente sempre se amou E foi por causa do ciúme que a gente brigou Vem, vem, vem por favor Eu te adoro, eu te peço e imploro Pois não há no mundo amor assim Vem, vem meu amor Vem, 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 vem meu amor Vem, vem, vem meu amor Vem, vem, vem por favor Tchau, 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 tchau Obrigado.